Agora é o seguinte, pessoal, vou falar de um assunto que eu não sei se você conhece o tal do Isoporzinho. Pois é, gente, Isoporzinho é um movimento que surgiu como um protesto no Rio de Janeiro e já está tomando conta do país. O nosso repórter Humberto, ele foi até lá e vai contar tudo pra gente, beleza? Então, enquanto você vai vendo o que é o tal do Isoporzinho, eu vou me transformar em Rodrigo Faro de novo, tá bom? Roda aí e já já eu volto. Peraí, roda aí. Pensa, olha o break, olha o break. O Rio de Janeiro continua lindo. Cheguei, Rodrigo Faro, estamos em Botafogo, bairro tradicionalíssimo aqui da minha querida cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Ô, beleza, cheguei, cheguei mesmo, cheguei chegando. Né? Peraí, Humberto, assim você vai me matar de vergonha. Você tá vendendo sorvete agora, é isso? Não, eu não tô vendendo sorvete, não, chefito. Eu vim participar do mais novo movimento lançado aqui no Rio de Janeiro, o Isoporzinho. Na terça-feira eu vou também. Beber, 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 beber. Todo mundo curtiu, achou bacana? Em vez de marcar num bar, vou marcar de Isoporzinho. Todo mundo, cada um leva o seu, leva o seu Isoporzinho. Vai lá, bebe, interage, fica de boa e paga pouco. Não precisa vender um rim pra beber uma cerveja no final de semana. Humberto, mas vem cá. Quem são os participantes do Isoporzinho? E aí? Conta aí. Pô, Rodrigo, participante do movimento é todo mundo. Isso é uma das coisas mais importantes do Isoporzinho também, que ele é, acima de tudo, democrático. A pessoa pode ir no próprio supermercado, comprar a cerveja que quiser, ao preço que ele achar melhor e vir participar. Pode ter dinheiro, pode não ter dinheiro, não importa. Isoporzinho é pra todo mundo. Já sentiu no bolso a diferença? Pô, com certeza. Eu fui no supermercado antes de vir pra cá, deu 20 reais, muito mais cerveja do que eu bebo no bar. Só pra efeito de comparação. Num bar, você paga uma cerveja de latinha em média de 4 a 15 reais. Já num supermercado, o mesmo produto pode custar de 1,49 a 2,49 reais. Viu só a economia? Faça as contas aí. E a moda já se espalhou pelo Brasil inteiro, né? É, já se espalhou. Na semana seguinte, que pô, do primeiro Isoporzinho já tinha Isoporzinho BH, Isoporzinho Manaus, Isoporzinho Brasília. Isoporzinho São Paulo, tudo quanto é lugar do Brasil. Tudo que tem numa balada, enfim, na night, tem no Isoporzinho, né? É, falta música, mas acho que também, de repente, daqui a pouco alguém já providencia isso. Na edição, a gente providencia agora, ó lá. Agora, as pessoas não ficaram com aquele preconceito, ah, mas Isoporzinho, isso é farofa, isso é coisa, é, é, é brega, não sei o quê. Você acha cafona até um certo preço. A partir do certo preço, você começa assim, não, nem é tão cafona, né? Beber de Isopor, levar sua própria cerveja, nem é tão brega assim, é bacana. Aliás, celebridades já aderiram ao Isoporzinho, olha lá, ó, ó, Ivete Sangalo, com seu Isoporzinho na praia, olha que beleza, ó. Lula, nosso ex-presidente, isso é um Isoporzão que ele tá carregando na cabeça, olha aí que beleza. Além do Isoporzinho tradicional, tem gente que vem com tudo que vem na imaginação. Não, aqui tem um cooler, isso aqui é high-tech, o cara tirou a mamadeira do filho dele e colocou a cervejinha gelada. Agora, o mais inusitado, o balde, pegou o balde da mãe dele, ó, encheu de gelo, falou, bora pro Isoporzinho. Harry Potter, me diga, todos são bem-vindos? Todos são bem-vindos. Por quê? Porque eu acho que todo mundo tem o direito de estar aqui, né? Todo mundo tem o direito de não pagar caro, todo mundo tem o direito de estar no Isoporzinho. Isoporzinho não é só bebida, não. Tem um petisco também, rapaziada, dá só uma olhada aqui, ó. Tem um banquete aqui, ó. Eu ouvi você chegar aqui no Isoporzinho sem o Isoporzinho. É, mas eu contribui com o gelo. Ah, então é isso aí, cada um faz uma parte. Ah, tem um Isopor grande, a gente juntou, não trouxe a cerveja, não trouxe o gelo, deu tudo certo. E as pessoas vão no supermercado. Nossa, o Beto, mas que incrível é esse, cara? Seu inglês é péssimo, viu? Não, não, pera aí, o chefito, tô tentando representar o melhor do Brasil. Deixa que eu me entendo, ótimo. Calma aí, calma aí. Could you say for me, just for me, Isoporzinho? Isoporzinho? Ah, os grises vão saber chamar pelo Isoporzinho. You? Isoporzinho. Ah, é! Isoporzinho. Todo mundo se conhece ou acaba se conhecendo aqui também? Também, o pessoal acaba se conhecendo, né? Vai batendo um papo, um puxa o outro, bota o Isoporzinho junto e aí vai rolando. Rodrigo Faro, não é que no Isoporzinho a gente encontrou o Isoporzão? É isso aí mesmo, né? A gente trouxe um Isopor do tamanho da nossa vontade de beber. O que você traz no seu Isoporzinho? Cara, eu trago catuaba, água e cerveja e eu fico completo, pronto pra noite agora. Mas quem quiser trazer outras coisas, pode trazer. Cara, pode trazer refrigerante, pode trazer o que quiser. O importante é estar compartilhando aí a emoção, a energia com a galera. É isso aí, Rodrigo Faro, Isoporzinho já pegou. É um sucesso aqui no Rio de Janeiro, é um sucesso em todo o Brasil. Mas quem ingere algum tipo de líquido depois tem que descarregar, não é mesmo? Então fica a dica às autoridades aí. Vamos caprichar nos banheiros públicos. Movimentos como esse vão ser muito mais numerosos, cada vez mais. Então é isso aí, vamos cuidar bem do nosso povo. Agora vocês me dão licença que eu estou um pouco apertado. Tchau! Carioca curte tudo bem legal. Legal! E o samba vai levando mesmo assim.